Música Fica em pé com o rapa fora que a cobra tá fumando Não ponha a mão na cumbuca que o bicho tá pegando Se você dormir de volta você entra pelo cano Eles quer te pôr na roda lá por debaixo do pano Se você está em casa manda para que saiu Se você sabe de tudo você conta que não viu Se está comendo carne você fala que é angu Se você abrir um pouco eles quer pôr no seu cruz Creda e não deixa não E não deixa não Fica veiaco senão você se afunda Se você ficar na reta eles quer pôr na sua E não deixa não E não deixa não Fica veiaco senão você se afunda Se você ficar na reta eles quer pôr na sua E não deixa não E não deixa não Fica em pé com o rapa fora que a cobra tá fumando Não ponha a mão na cumbuca que o bicho tá pegando Se você dormir de volta você entra pelo cano E não deixa não Fica veiaco senão você se afunda Se você ficar na reta eles quer pôr na sua E não deixa não E não deixa não Se você ficar na reta eles quer pôr na sua E não deixa não Se você ficar na reta ele quer pôr na sua Esquerpo no seu cruz, creda e não deixa não E não deixa não, fica veiaco, senão você se afunda Se você ficar na reta, ele esquerpo na sua e não deixa não E não deixa não, fica veiaco, senão você se afunda Se você ficar na reta, ele esquerpo na sua e não deixa não E não deixa não, e não deixa não E não deixa não